Oi, meus queridos, minhas queridas, TV Shop Gourmet chegando aqui na Rede TV Shop, seu canal 27 da NET. Você também pode sintonizar a gente no site www.rejotvshop.com, ao lado da minha querida Denise, a minha chefe preferida. Hoje vamos adoçar a sua vida. E de uma maneira que você gosta, assim, rápido, sem trabalho. Fala pra você. Uma sobremesa fantástica. Como chama isso? É do céu, né? É, eu chamo o creme do céu. É seu também? É sua invenção? Também. É do céu, querida. Do céu é pouco pra esse creme maravilhoso. Nós adquirimos todos os ingredientes no supermercado Super Bom, que tem em Bauru três lojas. Araruna, São Geraldo e a loja nova agora, lá no Camélias, atendendo todo aquele povo maravilhoso do Jardim Marambá. Beijo pras meninas do supermercado, que são demais, atendem a gente com uma elegância, com um carinho. O Nando, o Flávio, a Zanza. O Nando e o Flávio são os donos do supermercado, né? Dê, horário novo de programa. 11h30 da manhã e 18h30. Beleza. Vamos mostrar os ingredientes? Então vamos lá, negão. Aqui, ó, creme de leite fresco. Fresco não, vem com creme de leite latinha aqui, né? Iogurte, açúcar, vinho branco, pode ser um vinhozinho barato, tá? Não precisa ser vinho. Água, açúcar. Suspiro que você encontra pronto lá, no Superbom. Isso é facinho de encontrar, né, Dê? Fácil. Suspiro pronto. Fácil de fazer também. Aí vem as frutas aqui congeladas. Vamos lá, Denise. Blueberry. Mirtilo, blueberry, né? Esse daqui, ó, a framboesa. E esse, amora. E é amora, ou mais conhecida como blackberry. Blackberry. Chique de doer. Isso aqui é caro ou não? É um produto um pouquinho mais caro, né? É, você paga meio quilo, cerca de 15 reais. É. É. Tem como fazer com fruta fresca? Com amora fresca? Essa receita não. Porque a gente vai colocar a calda quente em cima da fruta congelada. Vai dar o choque, ela vai soltar o líquido. Tá. Né? E você pode fazer uma quantidade grande e deixar congelado já pronto no congelador. Pode usar como cobertura de sorvete, como recheio de torta, sem o líquido, claro. Isso, essa congelada. Mil preparações com essas frutas. Então, bora lá trabalhar. Vamos lá. Aqui eu vou colocar a água. O açúcar. Açúcar refinado, né, Dê? Açúcar refinado. Não pode ser com cristal, né? E só. Não vou colocar mais nada. Não pode ser com cristal? Não, com cristal não. Então eu vou ter que comprar, porque em casa eu só uso açúcar cristal. Que é mais saudável, menos... Química. Menos química. Menos química. Isso vai levar quanto tempo? Vai fazer uma calda, meu anjo? É, vai... Nós vamos deixar ferver cinco minutos. Tá. Cinco minutos fervendo já mudou a consistência. Ela tá meio calda, né, Denise? E agora, a gente vai colocar o vinho. E vai ferver mais cinco minutos? Mais cinco minutos. Tá? Coloquei o vinho. Vou esperar mais cinco minutos. Beleza. Enquanto isso aqui, eu vou colocar as frutas congeladas. Blackberry. Não, esse é o blueberry. Esse é o blackberry. Blackberry. Eu nunca consigo acertar, impressionante. Essa é a framboesa. E esse é o blueberry, que é a... Como é que chama? Mirtilo. Mirtilo. Ó, pode colocar. Pode colocar. Tudo congelado. Tira ali, meu amor. Muito bem. Mais cinco minutos de fervura e a gente vai jogar aqui dentro. Você vai dar um choque nele? Vamos dar um choque. E esse choque é que vai liberar o... Vai entrar na fruta congelada, vai liberar o suco mais rápido, de uma maneira que a gente quer, que depois vai ficar denso, vai ficar bem esteso. É nesse ponto que você pode congelar pra fazer outras receitas. Exatamente. Tipo o quê, por exemplo? Montar recheio de pavê, de torta, recheio de bolo. Jogar em cima do sorvete. Jogar em cima do sorvete. Comer com creme qualquer que você faça, um mingau. O que você quiser. Em cima de um waffles. Tá bem. Ai meu Deus, tá me dando água na boca. Bom, isso. Cinco minutos. Deu? A gente ficou aqui conversando. Cortamos uma patinha. Já deu cinco minutos de fervura aqui. Olha lá, amigão. Mostra lá. Você tá vendo que ele tá meio... denso, né? Não tá líquido, líquido. Vamos lá? Toma cuidado, dona de casa. Vou tomar cuidado. E dono de casa também. Olha lá. Cheirinho do vinho, né? Cheirinho do vinho. Muito bom. Nossa, o aroma aqui tá divino. Pode tirar essa panela daqui, minha querida? Agora eu vou esquecer aqui uma hora. Uma hora? Pode deixar no freezer, aonde você quiser, na geladeira. Eu prefiro deixar aqui. Enquanto isso aqui fica aqui, vamos começar a preparar o chantilly? Vamos lá. Chantilly, vamos bater aqui na batedeira. Chantilly é... Creme de leite fresco, sempre. Pra fazer um bom chantilly. Isso aqui é açúcar? Açúcar. Só isso, de açúcar? Só isso. Porque já tem o doce das nossas frutas, com a calda. Tá. Então não precisa de mais açúcar. Me dá aqui esse pano. Esse creme vai espirrar. Então pra você aí, dona de casa, um truquezinho pra não espirrar na cozinha inteira. A hora que ele começa a bater, coloca um paninho assim. Ah, isso é bom, ó. Daqui a pouco ele vai parar de espirrar. Aí você tira. Vai fazer aquela lambança em você e na sua cozinha. É, não precisa sair da cozinha toda. Por que ele começa espirrando e depois para? Ele vai mudando a consistência? Exatamente. Tá líquido agora, né? Tá. Beleza. Vamos dar um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com o creme pronto. Quando o açúcar é o primeiro? Eu espero ele pegar um pouquinho de consistência. É? É. Beleza. Você colocou o açúcar, bateu quanto tempo, Denise? Ah, vai de batedeira pra batedeira, de temperatura de creme de leite, mas ele tem que estar nessa consistência. Tem que tomar cuidado que senão vira manteiga. Se bater demais, ele vai virar manteiga. Então tá bom, gente. Presta atenção. Vai provando, né, Dê? Exatamente. Vamos fazer um intervalinho então pra gente voltar e montar o prato? Vamos, vamos lá. Então, ó, RedeTV Shopping Gourmet, faz um rápido intervalo, não sai daí que você vai curtir agora, daqui a pouquinho, depois do intervalo, uma delícia do céu com Denise Amantini. A gente volta já já.